E aí galera, Alexandre Laps aqui, dando continuidade aos vídeos de análise das armas de Monster Hunter Rise. É isso mesmo, essa semana a Capcom começou a disponibilizar em seus canais oficiais o vídeo de gameplay de cada uma das armas, trazendo novidades, novos movimentos, mecânicas aí do cabo inseto. Nesse vídeo você vai conferir as principais novidades da espada longa, a nossa querida Longsword. Espero que vocês gostem, as redes sociais do canal estão na descrição, as lives estão rolando lá na roxinha, segue lá para dar uma moral, se você é novo por aqui fica o convite para se inscrever no canal, e não esquece de ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dito isso então, vamos ao vídeo. Inicialmente eu vou deixar o gameplay puro para que vocês possam conferir na íntegra, e logo em seguida a gente vai assisti-lo de forma mais lenta e eu vou fazendo aí os comentários para a gente poder debater um pouco, beleza? Vamos lá então. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O gameplay já começa mostrando um corte AI que normalmente é utilizado para preencher de forma automática a sua barra espiritual da Longsword. Vocês vão reparar também que a cada golpe espiritual vai ter uma aura vermelha ao redor do Hunter, e isso vai ajudar a diferenciar quando você está dando um ataque normal, um ataque espiritual que gasta ali a sua barra da arma, ok? Vocês vão ver também que o corte espiritual Slash está presente, ele é utilizado como counter, se você usar no momento correto que o monstro vai te atacar, você não perde barra espiritual, consegue um ótimo contra-ataque, e pode dar um golpe muito bom em seguida, além de ajudar muito a derrubar os monstros, como você pôde ver aí no próprio gameplay. A esquiva está aí presente, você acabou de ver uma aura azul seguida da esquiva, você dando um golpe espiritual, depois de uma esquiva perfeita você já sobe o nível da Longsword. Outra coisa que vocês podem reparar é que aparentemente a espada agora vai ganhando cores diferentes à medida que você sobe o nível espiritual. Então você vai ver a espada em cor amarela, quando ela está ali, por exemplo, no nível espiritual amarelo, ela vai ficar vermelha quando você está no último nível, que é o mais forte da Longsword. Eu acho que isso é muito bem-vindo e ajuda bastante você auxiliar de forma visual a saber em que nível você está antes de executar um movimento específico. E aqui começa uma nova mecânica, utilizando o cabo inseto, você vai lançar o cabo inseto na direção do monstro, se você mediu a distância certinha, e conseguir encostar ali com o seu pé, você vai dar um chute aéreo, pegar um impulso, e aí você tem duas opções nesse momento. Quando você deu o chute aéreo, você pode utilizar agora o novo Realm Breaker. O Realm Breaker agora vai ser diferente, amigos, é isso mesmo que vocês estão vendo aí. Ele vai utilizar da mecânica do cabo inseto. O Realm Breaker, o quebrador de elmo, ele tem essa descida com corte, utilizando a katana. E a outra opção é que você pode descer com uma estocada. A diferença é que um mais rocado em dano, como a gente já conhece, e o outro você vai tirar dano também, porém, quando você desce com a estocada, ele vai começar algo similar ao corte AI, que é reabastecer a sua barra espiritual da espada automaticamente depois de executar esse golpe. Interessante, né? Duas opções novas aí, e mais uma variedade para Longsword. E assim como o corte espiritual Slash, se utilizado no momento certo, você ganhou agora um novo contra-ataque chamado de Pose Serena. Basicamente, o Hunter entra nessa Pose Samurai, fica aguardando um golpe do monstro, e no momento exato que o monstro te acerta, se você estiver na Pose Serena, você consegue devolver um contra-ataque em seguida. Então, para o pessoal aí que estava querendo mais opções de contra-ataque, e utilizar um timing correto com a Longsword, agora, além do corte espiritual Slash, você tem a Pose Serena. Vendo esse vídeo, você provavelmente entendeu porque que essa arma é uma das favoritas e mais populares aí da franquia, né? O gameplay dela é muito estiloso, e no Monster Hunter Rise, continua nessa mesma vibe, agora com mais ataques, e agora com a Pose Serena também. Você tem um feeling muito bom, quando você entra nessa Pose de Samurai, consegue acertar os golpes no timing correto, realmente é uma sensação muito boa que passa para quem joga com a Longsword. Pode olhar assim e parecer que é fácil, mas nem de longe é fácil. Exige uma dedicação e um treino absurdo para pegar o timing correto dos contra-ataques, o timing de cada monstro diferente, o momento certo de utilizar. Pode parecer fácil olhando, mas nem de longe é, engana bastante, tá, meus amigos? Mas é isso, o principal que temos de novidades anunciadas até o momento. Se vocês tiverem reparado alguma mecânica nova, algum detalhe que eu não percebi, deixe aí nos comentários, que você vai estar me ajudando e ajudando também a comunidade, beleza? Não esquece de avaliar esse vídeo com o like ou deslike. Se você é novo por aqui, fica um convite para se inscrever no canal. Se quiser apoiar, considere se tornar um membro, é só olhar aquele botãozinho azul aí do YouTube. Mas é isso, amigos. Não deixem também de conferir os demais vídeos. A gente está fazendo um vídeo desse para cada uma das armas, beleza? Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço, valeu e fui! Forte abraço, valeu e fui!